E aí fazíamos um estádio numa ONG, numa ONG Abrigo, no extremo leste. E nós praticávamos a chantala em crianças de 0 a 7 anos. E o trabalho com eles era incrível. Muitas crianças, por sofrerem abuso, né? Enfim, situações diversas, quando você tocava a pele delas, elas reclamavam de dor. Porque a única memória que elas tinham de pele era a dor, era a agressão física, né? E aí com a massagem nós conseguimos desconstruir, né? Mostrando pra criança que o toque pode ser sim prazeroso, pode ser sim gostoso, pode ser agradável. Porque ela pode confiar no outro, na outra pessoa. E isso ajuda a criança muito emocionalmente, né? Ela criar uma nova imagem do adulto, né? E fazer essa imagem do adulto não mais como adulto agressor, mas as outras pessoas que podem acolher. Que ela pode também confiar.